Boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, como eu prometi pra vocês, a gente vem no supermercado comercial Carvalho, muito conhecida aqui de Terezina, pra mostrar pra vocês um pouco do supermercado Terezina. E a gente vai fazer umas compras hoje, meninas, por 50 reais. A gente vai comprar aqui. E vai, gente. Cuidado, mãe. Cuidado. Desce. Desce. A gente vai comprar as coisas. Vem, sabe, menina? Ai, menina, é assim. Eu olho o meu sobrinho na tarde, que a mãe dele vai trabalhar, e ela me dá, assim, uma ajuda de 200 reais. Aí, desses 200 que ela me pagou, eu vou tirar 50 reais pra gente comprar, pra gente fazer nossas receitas. Comprar ingredientes pras receitas, né? Mãe fala um pouco mais rápido. Uma segredinha de pras nossas receitas. Meninas, eu tô feliz com tudo que tá acontecendo. Muito obrigada. Só tenho a agradecer muito com vocês. Deus, primeiramente, com vocês. Obrigada, Senhor, por tudo que tá acontecendo na minha vida. E vocês. Sem vocês, sem Deus, primeiramente, sem vocês, eu não estaria aqui. Então, meninas, a gente tá descendo aqui, a escada rolando. Vem, cara, que é muito grande. Aí, a gente vai nos... ... comprar algumas coisas. E aí, a gente vai nos levar pra nossas receitas. O leite condensado? O leite condensado. É lá nos leites, né, mamãe? É porque todo dia, menina, que muda. Aqui, mãe, o leite condensado. O leite condensado, né? O leite condensado, que é um pomelo, tá 4. 4,29. Tá 4,29. Tá na promoção. Mãe, eu acho que é lá final, né, não? É. Onde você consegue conversar? Desconexar. Eu vou te colocar o top. Tá, porque... Minas, atrás, tá? Tá. Minas, atrás, a gente chegou aqui no condensado. É... Cadê a de amostra? É. De amostra. É. De amostra. Minas, atrás, a gente chegou aqui no condensado. Ó. Olha como já diminuiu, ó. Sarinha, mostra pra elas. Se quiser, é 4 reais. Lá era 4,50. Eu vou levar mesmo o manacá. Ele é bom. É um dos mais baratos. Eu vou levar duas. Duas caixinhas dessas. Vamos ver. 50 reais vai dar pra gente levar tanto que, menina. Aí, ó. O piracanjuba tem o mais barato aqui. Manacá. Eu vou colocar... Eu vou colocar um pouco mais alto. Eu vou colocar 4. Meninas, vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Ó. 4 manacá. Duas caixinhas dessas. Agora... Eu vou aqui no cheiro. Vou comprar... Um pouco de queijo. Pra nós fazer... Ou pra nós fazer... Queijo pra lá. Queijo pra onde? Pra lá. Sobre, né? É. Eu achei. Aqui, ó. Eles são assim pequenos. Eles são mais baratos. São assim, ó. 3 e pouco. Esse é quanto, Sarinha? Esse é 4,15. Pois vai esse aí mesmo de 4,15. Oi, meninas. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? A panela daqui, ó. Mostrei pra vocês que a gente faz. Vende no supermercado, ó. Ó. Vista de boi. É o bucho. Aí a pessoa compra, ó. Toda vez que chega nessa parte aqui, que ela gosta muito de jambinho, ó. É, mãe. É, mãe. Cadê a senhora? Não, eu tinha perdido a senhora. Ah. Eu vou pegar aqui a cena do bolo de minha amiga pedida. Tem uma cenoura. Tem uma cenoura hoje? Tá R$2,00 um quilo. Eu vou colocar umas 3, que eu acho que já vai dar. Agora vamos atrás do chocolate, Sari. Vamos fazer uma... Tá, é lá naquela sessão dos leite condensado, mãe. Aí lá a Sarah me filma. E aí já a Sarah vai mandar beijo pra vocês. Deixa isso aqui. Esse comercial é o mais famoso de Terezinha, o comercial carvado. Esse aqui é um dos mais bonitos, né, mãe? Esse aqui é tipo um shopping, lá em cima, quando a gente veio, é a sessão de geléia. Opa, é aqui embaixo. Isso aqui fica no Grande de Seu, né, mãe? Exatamente. Na Avenida Principal. E o baile é um pouco longe de casa, meninas. Aí eu venho caminhando com as carinhas. A gente caminha mais ou menos umas meia hora. Pra chegar aqui. E começar o trabalho. Coisinho de boa, aqui, ó. Três e... Cinco e cinco. Olha o pudim, olha, minha. Delícia. Será que vai botar o carro? Mãe, para ir e ir buscar o carro. O que é? Mãe, fica pra lá. Tá, mas pra lá fica mais vago, não fica mais. Mas pra lá fica mais vago, não. A senhora já pegou a massa do bolo? Não, eu vou fazer de trigo. Eu já tenho um trigo em casa, meninas. No dia das compras eu comprei. Agora eu tô caçando a chocolatada de foto. Vou fazer a couvertura de chocolat. É bem ali, mãe, ó. Bem ali. Aquele litinho, peraí. Depois eu vou ensinar o treino a fazer lasanha. Eu também não sei, mas eu vou no abanete. Tá ali, tá doido de chocolatada. É, fica pra ali, ó. Pra cá. Doente zero. Aqui, ó. E a gente acabou de achar o bolo de chocolatada. Então, eu vou fazer um desse aqui mesmo. Vou levar um minó, que é mais raro. Porque a pessoa tem que saber economizar, ó. Um desse aqui, como eu vou fazer essa cobertura, é R$2,50. E aí, agora, eu vou sensacionar aqui de pastel. E aí, agora, eu vou fazer essa cobertura, é R$2,50. E aí, agora, eu vou fazer essa cobertura, é R$2,50. Esse aqui, é menor. Não, mas esse aqui, ó. R$3,25. A minha linha marca é real. E aí, eu vou levar, meninas, umas R$3,25 dessas. E cada um, não sei lá, quanta coisa é isso? R$3,25 da R$9,75, faz três. Eu esqueci as outras coberturas que a senhora disse que eu fazia. Minas, a senhora ainda vai mandar a vez. Para a mão, eu acho que a última lá, quase fica no dia. É. Eu tenho que ver como, de mandar no meio do topo. Então, eu mando. Não, mas eu mando. E essa gente está com vergonha de mandar beijo para vocês, eu não entendo. Só pode ser vergonha, né, menina? Não é porque ele está no meio do topo, não é? De, de, bora. De... Olha o valor da coca. Olha o valor da coca aqui, menina. E está barato, acho que está na promoção. Está na promoção. Nossa, que está na perto de casa, é R$157,00 uma coca dessa. Então, meninas, eu vou segurar para a Sarinha falar com vocês. Vamos mostrar. É assim. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Eu acho que agora vocês estão me vendo melhor, com claridade, né? É... Vamos, venha mais para cá, porque senão hoje vai ficar... Só falar alto. Desculpa para vocês, porque naquele outro vídeo, a imagem não ficou muito boa, ficou muito escura. Mas agora vocês estão me vendo melhor e está mais claro. Bom, a Luciana, eu lhe pedi prazer em ver os tamanhos. E no quadro, está mesmo, né? Agora eu vou mandar uns beijos para vocês. Primeiro eu quero mandar um beijo para todas as outras, que eu não sei o nome. Aí a gente sabe mais esses outros nomes. Aí a gente vai mandar, não é, mãe? É, sim. E nós estamos muito felizes com tudo, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, meninas. A Sarinha está tímida. Bora, Sarinha. Vai acabar a memória do celular. Vinha nessa época que a mulher começou a anunciar as promoções. Mas já vai dar certo, porque é o viver antes mesmo. Bora, Sarinha. Bora, Sarinha. Ela vai começar de novo, meninas. Beijo. 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 Bora, Sarinha. Mas elas estão ouvindo você. Vai. Vou mandar um beijo para todos. Vou jogar uma. Beijo. 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 Sueli Pinheiro. Rosemary Alves. Francisca Françon. Acho que eu estou olhando a lista errada. É essa aqui. Beijo. Monalisa Alves. Elka Rodrigues. Fabiana Lopes, de Minas Gerais. Luzia Clementinho. Fabiana Vieira, da Costa, do Rio de Janeiro. É, Erika Dias. Eliana Silva. Claudiana Pastor. Luana Gomes. Gabi Moraes. Patrícia Cristina. Flor Lise Nogueira. Maria Cápio. Maria Cápio. Maria Cápio. Maria Cápio. Um beijo. Beijo para todas as outras. Um beijo no coração. Tia El Patrícia. Venu. Vanusa. Beijo para vocês. Renata. Minha amiga de... Estamos muito felizes. Minha amiga de... Pega agora. Vou mandar um beijo para minha amiga. Segura. Nome da minha amiga, senhora. Minha amiga... Fabiana. Fala o nome dele completo. A Cláudia Laura. A Cláudia Laura. Como é o nome da minha amiga? Fabiana de quê? Fabiana da Costa Vieira. Um beijo lindo. E vou fazer a sua receita, viu? Essa semana sai. Eu vou até caçar o pernil. Então, meninas, você é a Sarinha aí, ó. Carregando o carrinho. E nós vamos ver o que dá para a gente comprar com 50 reais aqui no Comercial Carvalho. É o melhor de Terezinha, né? Passa na água, não pode. Bora tomar agora, mãe. Não, nós vamos passar no carrinho. Já, já. Tá. Nós vamos para onde agora? Agora? Você está lembrando o que eu compro? Era o fermento biológico. É para lá. O fermento de pão. É para lá. Então, vamos. Vai, Sarinha, vai. A Sarinha agora está carregando o carrinho e eu fumando um é. A gente está atrás agora de fermento biológico. Não é aí, Sarinha. É, não. É ali. Vamos lá. A gente está. Obrigado.